Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Eu estou bem, sou a Giovana do canal Giovana Artes em Crochê e hoje eu vou trazer mais uma novidade, é um lançamento, um chinelinho colorido ele é lilás, amarelo, rosa, neon e tem essas pérolazinhas aqui para combinar em tons de rosinha um chinelinho super simples, porém bem rápido e fácil de fazer e dá para lucrar um bom dinheirinho porque com qualquer sobrinha de material você consegue fazer este chinelo e ele fica super bonito e combina com tudo, bem a cara do verão, né? então se você está procurando um chinelinho simples, rápido e econômico então é só seguir a videoaula que está completinha aí para vocês tenho certeza que vai fazer o maior sucesso aqui, esse chinelo está vendendo muito por isso que eu já aproveitei e trouxe a videoaula então já deixe seu like se você gosta das videoaulas não esqueça de comentar se teve dificuldade ou não se quer a versão canhoto, tudo que você sentir vontade deixe aí nos comentários para mim ver traga sugestões aí para mim enfim, compartilhe se puder que ajuda muito se inscreva aí no canal temos vídeo toda terça e todo sábado às 11h30 da manhã, você está convidado para conferir ative o sininho na opção todas que cada vez que tiver vídeos novos o YouTube vai te notificar vamos para a lista de materiais e em seguida a videoaula os materiais que nós vamos utilizar são pérolas para colocar no miolo das flores isso é opcional, tá? no meu caso eu estou usando essas pérolas rosinhas acredito que essa corresponde ao número 8 um par de havaianas na numeração e cor a marca também de sua preferência no meu caso estou utilizando a número 3738 e se você quiser comprar da mesma cor o modelo é o top havaianas top fc e a cor é o rosa flux e as linhas que nós vamos usar é amarelo ouro, rosa e lilás todos da marca raíza também pode substituir por outra linha para trabalhar com as espessuras de fio agulha para crochê 1.75 milímetros agulha de tapeceiro é opcional que eu vou usar só para furar a talinha aqui para a gente iniciar o trabalho aqui da tala certo? e a agulha de costura eu aconselho ser mais grossa para caber a própria linha do trabalho ali quanto mais grossa melhor para a gente costurar as aplicações as florzinhas no chinelo e para fazer os arremates vamos precisar de tesoura e um isqueiro para queimar esta linha se acaso você for trabalhar com linha de algodão não precisa isqueiro daí você faz o arremate normalmente tá joia? então vamos para a vídeo aula completinha desta linda sandália então eu estou aqui com as florzinhas vamos começar então pelas flores você vai precisar fazer duas lilás e duas amarelo ouro eu já tenho uma aqui pronta todas essas daqui eu fiz piloto e agora nós vamos fazer uma dessa amarela juntos tá ok? então ó façam ali quatro florzinhas duas para cada pé vamos iniciar então depois eu vou ensinar como encapar o chinelo a talinha dele peguei a linha raíza amarelo ouro e agulha para crochê 1 ponto 75 milímetros você vai deixar um pedacinho bom de linha e vai fazer aqui ó a laçadinha inicial 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas bem apertadinha volta aqui na primeira corrente que fizemos e fecha com um ponto baixíssimo fazendo assim uma argolinha esse fiozinho você pode deixar ali para trás também corta um pedacinho que está muito grande essa ponta para a gente arremata tá? então nós vamos trabalhar dentro aqui ó dessas correntinhas dessa argolinha somente no começo vamos subir quatro correntes uma corrente que equivale a um ponto baixo e mais três correntinhas de altura duas, três ou seja subimos quatro correntinhas laço e aqui ó dentro desse círculo observem bem dentro dessa argolinha se você quiser fazer com anão mágico também pode fazer faça um ponto alto já vamos fazer a primeira camada de pétalas suba uma duas correntinhas laça e volta aqui ó entre meio a esses dois pontos no meio deles você faça um ponto alto laça faça o segundo ponto alto aqui dentro laça terceiro ponto alto no mesmo lugar laça quarto ponto alto ou seja fizemos quatro pontos altos tudo aqui dentro ó tá? daí você volta aqui ó nesse espaço dentro da argola e abraça ela com um ponto baixo aqui você vai subir apenas três correntinhas de altura laça volta no mesmo lugar sempre ali dentro da argola e faça um ponto alto faça duas correntes laça e dentro desse intervalo entre um ponto alto e outro você trabalhe quatro pontos altos aqui dentro tudo no mesmo intervalo fiz um ponto alto dois pontos altos três pontos altos quatro pontos altos contando com as duas correntinhas que fizemos que fizemos pra dar uma inclinadinha ali fica cinco pontos altos a nossa pétala feitos quatro pontos altos vem dentro aqui dessa argola de correntinhas e abraça com um ponto baixo e é somente isso a sequência vamos fazer por seis vezes fiz um ponto baixo três correntinhas laça volta aqui dentro da argola ponto alto uma duas correntes laço volto aqui ó e abraço esse ponto alto com quatro pontos altos um dois três quatro pontos altos volto aqui ó e abraço essas correntinhas com um ponto baixo certo? fizemos três pétalas vamos dar continuidade na mesma sequência até completar seis pétalas na última pétala eu volto mas é somente isso a repetição fez o ponto baixo dentro da argola suba três correntes laça faz um ponto alto aqui no mesmo lugar suba duas correntes e dentro entre meio a um ponto alto e outro você faz quatro pontos altos volta aqui ó de novo nessa argola e faça ponto baixo e vá seguindo desta repetição até completar as seis pétalas e nós já voltamos vou adiantar aqui e já já eu volto notem que já estamos com seis pétalas ela tá meia bagunçadinha até mas depois ela vai arrumar vocês vão ver fiz aqui a pétala normalmente o ponto baixo dentro da argola lembram que subimos quatro correntinhas no início uma correntinha equivale ao ponto baixo e três para dar altura então você vem aqui ó dentro da primeira correntinha e faça um ponto baixíssimo finalizando a nossa carreira com seis pétalas vamos fazer a próxima caminhando com ponto baixíssimo por essas três correntinhas aqui ó até chegar ali no topinho das correntinhas então caminhei com três pontos baixíssimos um para cada correntinha vamos subir uma, duas, três correntes de espaço e de agora em diante nós vamos trabalhar aqui ó tem a pétala né e tem esse intervalo nós vamos abraçar aqui ó essas correntinhas essas três correntes que a gente faz depois do ponto baixo vamos abraçar ela com outro ponto baixo uma, duas, três correntinhas vem bem aqui na pétala tem esse intervalo de correntinhas entro aqui dentro e faço ponto baixo uma, duas, três correntinhas observem que já vai ficando bem organizadinha as pétalas vem aqui ó e bem no meio você faça ponto baixo e vá fazendo essa sequência de três correntes e ponto baixo aqui ó em cada pétala até você completar seis argolinhas e três correntes tá ó estou fazendo aqui junto com vocês pra que não haja dúvida aqui a primeira pétala que fizemos né vem bem no pezinho dela aqui ó e fecha com um ponto baixíssimo finalizamos aqui a primeira volta da carreira vamos fazer a segunda camada de pétalas ó trabalhamos aqui seis argolinhas de três correntinhas aqui atrás e a segunda camada vai ser o seguinte vai ser dentro desses espaços e três correntes então entra aqui com a agulha pra dentro do espaço e faça um ponto baixo uma corrente que é pra dar aquela curvadinha ali na pétala da flor ó tá pra ela ficar bem arredondadinha então laça e faz mais cinco pontos altos aqui no mesmo espaço um dois três quatro e cinco pontos altos no mesmo lugar uma corrente e ponto baixo na próxima argolinha você entra com a agulha e faça um ponto baixo uma corrente laça e trabalhe cinco pontos altos aqui dentro um dois três quatro cinco pontos altos uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar para finalizar a segunda pétala novamente vem para o espaço ao lado de três correntes ponto baixo uma corrente laça e faz um um dois três quatro cinco pontos altos uma corrente e ponto baixo no mesmo lugar finalizando a terceira pétala e de continuidade para cada intervalinho desse de três correntes você vai fazer uma pétala com um ponto baixo entra com um ponto baixo uma corrente cinco pontos altos uma corrente e finaliza com um ponto baixo e vai fazendo esta sequência até a sexta pétala e nós já voltamos é a última camada de pétalas prontinho observem se realmente vocês tem seis pétalas tá fiz uma duas três quatro cinco seis aqui aquela sequência né o último intervalo três correntes fiz um ponto baixo uma corrente cinco pontos altos uma correntinha e ponto baixo no mesmo lugar vamos finalizar esta florzinha bem simples então vem aqui ó nesse primeiro ponto baixo aqui que fizemos lembra que a gente fez um ponto baixo e uma corrente no início vem dentro do ponto baixo e feche com um ponto baixíssimo dá duas correntinhas para travar bem esse fio deixa um pedacinho e corta ó e está pronta a nossa florzinha você vai colocar pérola se você quiser da cor aí do seu gosto tamanho também é opcional se não quiser não precisa vamos arrematar ela eu gosto de arrematar e daí pegar um fiozinho só para pérola que é para se acaso a cliente engalhar na máquina alguma coisa essa flor ou a pérola elas não vão desmanchar porque são é feito o arremate separadamente então você vai virar pelo avesso a sua flor vamos começar a arrematar o miolo pega a sua agulha para crochê e vai ó entra dentro do ponto alto ao lado aleatório tá e puxa a laçada para dentro ó viram só para dar um nozinho e vai puxando aqui ó que ali já ficou bem firminho tá vai puxando entre os pontos quando ficar um pedacinho assim bom ó se precisar você pode cortar você queima com cuidado para não se queimar e nem derreter aí a flor você queima e aperta o isqueiro para ficar bem arrematado aqui já está pronto não desmancha tá faça esse procedimento que se você não queimar infelizmente o seu arremate vai ficar se soltando e você vai perder a peça ó observem que eu entrei aqui ó em qualquer ponto peguei uma perninha só na parte de trás ó vou puxar o fio para dentro e se der do um nozinho se não der não precisa tá ó vai passando por entre os pontos aqui sempre na parte de trás para não aparecer o arremate ó vem e queima gruda bem tá depois é só pegar um pedaço de linha e passar a pérola aqui no meio tá ok passam aí quantas florzinhas você precisar da cor de sua preferência no meu caso elas já estão prontas ó tá fiz duas flores lilás e duas amarelas ó finalizada a florzinha vamos colocar as pérolas eu vou colocar uma aqui ó para vocês verem como que eu coloco lembrando que é opcional tá já coloquei nas outras três e vamos colocar nessa aqui você vai cortar um pedacinho de fio pequeno e vai colocar aqui dentro da pérola é a mesma linha que nós estava trabalhando a flor eu uso a agulha aqui de crochê que eu tô trabalhando também ponto 75 para facilitar deixa ela nessa posição ó vem aqui no meio da florzinha tem o miolinho ali que a gente trabalhou pega num ponto aqui no meinho ó puxa a perninha do lado pega no ponto do outro lado ó na mesma direção e puxa a perninha da linha para este lado observem se tá bem centralizadinho se tá bem no meio no meu caso tá certinho então vou virar e vou dar um nó aperta bem para ficar bem fixa essa essa pérola ali no meio tá eu vou dar três nozinhos aqui e para garantir eu vou vir num ponto qualquer pegar somente laçada de trás puxar uma perninha da linha e dar mais dois nozinhos agora eu sei que tá bem presinho ó eu vou cortar essa ponta que ficou grande a minha tesoura boa mesmo não sei por onde anda aqui na praia ó você vai pegar essas duas pontas deixar pra cima e vai queimar elas cuidando pra não queimar a flor e nem seus dedos ó e chega aqui ó já tá arrematadinha essa flor tá colocamos o miolo se a casa porventura engalhar aqui ó não vai desmanchar o trabalho todo feitas as florzinhas você vai reservar elas porque nós vamos trabalhar a tala depois a gente volta a fazer a costura delas tá ok então reserve e pegue a tala do seu chinelinho ó eu tirei a tala fora você puxa com cuidado aqui ó e vai tirando fora a tala pra gente poder trabalhar melhor então você vai virar ela aqui pra você ó o lado da marca vai ficar do lado direito e o lado liso do lado esquerdo lembrando que se você quiser trabalhar o contrário também pode ser mas tem que ser as duas igual eu já fiz essa coloquei o marcador do lado da letrinha pra mim saber pra colocar a florzinha desse lado e essa daí a florzinha vai do lado da letrinha do outro lado coloquei o marcador pra não se perder na hora de colocar no chinelo daí nós vamos encapar assim desse jeitinho ó e depois colocar as florzinhas bem simples de fazer e rápido você vai pegar a tala assim ó dessa maneira que eu tô com ela aqui tá vai pegar uma agulha de tapeceiro e vai furar aqui ó eu já furei a minha tá aqui onde tem o desenho acaba que bem no meio você vai colocar a agulha numa superfície reta e vai ó furar tá a sua sandália pra você poder trabalhar depois do outro lado a mesma coisa ó bota numa superfície reta e fura certo bem no final aqui do desenho no meio no meio daí não precisa mais você furar é somente pra isso que eu uso a agulha de tapeceiro furado a tala vamos começar a encapar vou utilizar a agulha para crochê 1.75mm e a linha raiz rosa fluorescente você vai pegar aqui ó no canto da tala nessa posição que tá a minha tá pra baixo aqui a ponta vai pegar no canto bem naquele fuguinho que você fez vai inserir a agulha de crochê aqui ó você vai buscar a linha pra dentro desse buraquinho ó coloca ela no ganchinho ali e puxa para frente essa linha certo assim ó daí você deixa um pedacinho sobrando e dá três nozinhos aqui pra garantir que vai ficar bem firminho ó vamos vamos prender por aqui a nossa linha que daí não fica dançando aqui no chinelo o trabalho deixa essa ponta pra nós arrematar depois e vamos encapar ela insira novamente sua agulha ó tô trabalhando na parte da frente aqui da sandália pode ver o desenho insira ela de frente pra trás e puxa uma vez ó faz um ponto baixo novamente em série vamos fazer dois pontos baixos aqui depois que a gente amarrou tá e faça ponto baixo novamente pra ficar bem firme agora nós vamos começar a trabalhar o detalhe dela você deixa a tala virada pra você bem retinha e vai buscando esse fio lá de trás pra frente já vai arrumando aqui ó o segredo tá aqui ó ajusta bem segura com o dedinho ali ó e faz um ponto baixo alongado igual como se fosse casear um pano de prato quem já caseou pano de prato sabe do que eu tô falando novamente você puxa ó faz um ponto baixo alongado tá olha pra ver se não vai ficar dobrada a linha puxa pra frente na altura do outro ponto e fecha com um ponto baixíssimo tá fez o ponto baixo alongado aqui novamente busca esse fio pra frente tem que fazer assim pra dar certo tá ó ajeita bem e fecha com um ponto baixíssimo novamente vai fazendo ponto baixo aqui alongado pela extensão todinha da alça sobre o seu chinelo fazendo bem devagarinho pra vocês verem como que eu faço hoje tá dobrandinho aqui ó tem dia que não endobra fica tudo retinho ó vai ficando tudo do mesmo jeitinho né não faça nem muito frouxo nem muito apertado e vai ajustando ajusta bem tá ó arruma aqui em cima e vai ajustando aqui ó colocando um pontinho do ladinho do outro pra não aparecer a tala ó como que fica bem fechadinho e vá fazendo esta repetiçãozinha somente encapando com ponto baixo a tela até ali na curvinha nós vamos mexer bem tá vai fazendo dando seu jeitinho aí não esquece de ajustar porque senão não vai ficar legal vai empurrando e vai encapando quando a gente encapar tudo nas letrinhas também tem que ter cuidado pra encapar qualquer coisa você vai dando uma puxadinha com a própria agulha mas cobre bem a letrinha tudo quando nós chegar aqui ó na curvinha eu vou voltar pra mostrar como que nós vamos fazer o outro lado então dê continuidade aí no seu trabalho somente isso repetição encapando com pontos baixos e cuidando pra ficar tudo bem neveladinho e eu já retorno então pessoal fui encapando aqui a tala já coloquei um marcador aqui ó pode ser um pedaço de linha qualquer coisa só pra você saber que as letrinhas tá desse lado ou depois você dá uma conferida também pra ver me aproximei do canto da tala o que nós vamos fazer você vai preencher até não caber mais aqui ó o canto vai arrumando igual eu tô fazendo aqui ó notem que aqui já não cabe mais já tá ficando já cheio né então você dá uma corrente vem pro lado esquerdo pro outro lado da tala e faz o mesmo procedimento ó puxa esse fio lá pra frente ó alarga bem pra deixar na altura lá dos outros puxa ele aqui pra frente dá uma ajustadinha pra ele não ficar dobrado arruma bem ó mas aqui vai a florzinha e não vai dar pra ver nada vai a florzinha aqui em cima ó vai tapar tudo tá então você dê continuidade do mesmo jeito que fizemos do outro lado vamos fazer desse só que nesse lado não tem as letrinhas deixa sempre a talinha bem viradinha pra você e busca o fio sempre pra frente ó tá na altura lá da outra laçadinha e fecha esse ponto baixo e vai ajustando dê continuidade aí no seu trabalho somente isso você vai encapando a tala com pontos baixos e arrumando pra ficar sempre da mesma altura joguinha olha como que eu arrumo eu vou dando uma puxadinha aqui ó vou dando uma puxadinha também e vai ficando tudo na mesma reta então vamos dar continuidade encapando essa tala até o finalzinho ali da carreira quando chegar aqui eu vou mostrar pra vocês como é que nós vamos fazer pra finalizar e arrematar essa tala mas por enquanto é somente isso você só vai encapando ela então vou dar continuidade aí no meu trabalho e eu já volto vem encapando aqui até o final ó do jeitinho que eu expliquei ali pra vocês quando ver que não caber mais ponto que se aproximar daquele buraquinho que a gente fez você vai entrar com a agulha ali de novo e fazer igual a gente fez no início vai buscar esta linha e fazer dois pontos baixos aqui dentro pra travar bem o fio e não ficar mexendo essa decoração no chinelo aqui embaixo vai ficar escondido mesmo nem aparece puxa às vezes é meio ruimzinho mas não tem problema você vai puxando até sair a linha aqui na frente ó e fecha com ponto baixíssimo ali finalizando com ponto baixo né certo agora você vai dar uma correntinha duas pra ficar bem travado esse fio deixa um pedacinho curtinho corta nós vamos arrematar a sandália se eu arrematar pro lado do pé pode ser que machuque o pé da cliente então o que nós vamos fazer nós vamos arrematar desse lado aqui de fora mesmo como eu disse fica escondidinho e não corre o risco de machucar o pé você vai pegar aleatoriamente qualquer ponto e vai transpassar essa linha aqui pra dentro escondendo também aquelas duas correntinhas dá uma transpassadinha aí tanto que você acha que é necessário e depois você vem ó ajeita assim pra não machucar a mão pega o esquerdo e queima esse fio arrematando seu trabalho deixa sempre a ponta pra cima e vai queimando devagarinho pra não queimar nem a peça e nem a mão ó observem que já ficou arrematadinho não se preocupem que aqui vai ficar bem escondidinho pega essa linha passa aqui pra frente que ela tá lá pro lado de dentro onde pode machucar o pé ó passa pra cá em qualquer ponto não importa porque a cor é a mesma só vai transpassando às vezes ela dá uma desfiadinha normal você puxa todas as pontas dela vai puxando as pontinhas dela aqui pra dentro ó transpassei aqui eu vou dar mais uma transpassadinha agora você vai queimar tá muito grande esse pedacinho vou dar uma cortadinha deixa pro lado de fora como eu expliquei a ponta levantada ó pra você não queimar nem o seu trabalho nem a sua pele acende a isqueira e chega com a bundinha dele pra não se queimar pronto está arrematado também você dá umas ajeitadinhas se acaso necessitar tá pra ela ficar sempre na mesma direção e tá encapadinha aqui a sandália então já sei que esse lado que tá marcador fica pra fora né vamos pegar o pé da sandália e deixar as letrinhas sempre pra fora e a parte reta pra dentro então você vai encaixar aqui ó cada um no seu lugar eu vou encaixar aqui aqui ó e aqui colocar dentro do buraco aqui e eu já volto pra explicar pra vocês como que nós vamos costurar as florzinhas no chinelo e eu já volto peguei aqui pessoal a sandália a flor lilás que vai no centro uma agulha para costura grossinha e coloquei a linha inteira dentro do buraquinho dela cortei um pedacinho de linha e nós vamos costurar aqui já deixei marcado o lado de fora então eu sei que essas florzinhas são daqui pra lá né no meio é esta flor aqui lilás e do lado é amarelinha tá então da mesma forma que eu costurar essa vocês vão fazer com a outra como é que a gente vai fazer aqui ó você vai centralizar esta florzinha bem aqui no meio do chinelinho você centraliza aqui bem no meio tá ele tem que ficar bem no centro e centralizado aqui a flor também tá nem muito pra cima nem muito para baixo agora você vai pegar a agulha ó vai vir aqui numa dessas linhas e vai pegar bem no ponto baixo do miolinho aqui na frente ó próximo a pérola lembrando que cada um tem um jeitinho de costurar faço do jeito que vocês acharem melhor eu vou voltar aqui no mesmo lugar para outro ponto ó pra nós amarrar essa linha pra não ficar escapando deixe só uma pontinha aqui e amarre com a florzinha para frente dê três nó pra ficar bem firme dê três nozinhas ó tá agora você vai vir bem aqui ó coloca a agulha de baixo para cima sai lá fora bem na ponta ali e volta do ladinho deixa um espacinho pequeno pra não aparecer seu ponto volta aqui no miolo dela eu vou pegando naqueles pontos baixos ali da pétala como é a mesma linha não aparece centraliza bem e vai voltando aqui ó pessoal vai indo e voltando costurando bem nas pontinhas pra ela ficar bem fixa ó volta aqui de novo sempre cuida ali pra não afogar o dedo e sempre veja onde que tá saindo a sua agulha aqui na frente e vá fazendo esse procedimento até encontrar outra ponta ó vai costurando aqui na pegada e no miolo da flor vai e volta uma costura de mão normal tá pessoal ó daí aqui você pega bem aqui na pontinha ó pra ela ficar firme volta igual do outro lado e vai alinhavando ó pega aqui as cordinhas quando não tem muito o que pegar e vai alinhavando vai virando ela ó tá é aleatório tá pessoal vocês vão fixando costurando a florzinha aí do jeito que vocês acharem melhor eu vou sempre ali no pezinho daqueles pontos baixos e aqui fora ó as linhasinhas de fora pra ficar bem presinha ó saio lá fora vocês volto aqui de novo saio lá ó próximo ao miolo sempre ver onde que sai a linha de vocês aqui vamos costurar a ponta ó vai voltando pega nessas linhas aqui nessas últimas bem na pontinha pega nessa última linha desse lado e pega na linha do outro lado ó pra não ficar dançando essas talas ó junta elas e prega aqui na flor ó viu como você vai ajustando tudo e vai voltando e costurando daquela mesma maneira que eu expliquei ó na ponta das cordinhas e ali no miolo você volta pode ser por entre as pétalas ali né ó pega sempre uma cordinha aqui pra ficar bem fixo e volta novamente sai aqui ó onde tá o pezinho a ponta daquela linha sai aqui aqui você já pode cortar o seu fio deixa um pedacinho bom e corta que nós vamos fazer nozinho aqui agora você faça um dois nozinhos transpassa aqui na flor eu gosto de fazer esse processo pra ficar bem firme e eu não gosto de queimar aqui que pode machucar o pé da cliente ó vem bem o pezinho da pétala da flor pega um ponto aqui por trás passa essa linha mais comprida primeiro ó que tem mais espaço por isso que é bom deixar uma pontinha grande passa ela por dentro do ponto e dá um nó novamente com a outra pontinha ó às vezes é meio ruim de pegar no meu caso aqui desfiou mas você vai fazendo vamos dar um nozinho mesmo assim de um nozinho aqui ó queima corta quer dizer e queima pega essas duas pontinhas pra cima ó com cuidado pra não se queimar e chega lá na pétala da flor ó vai ficar bem escondidinho olha observem que ficou bem presinha que ela não se solta mais ó aqui também as talinhas ficou bem certinha elas não vão dançar no chinelo não tem perigo de escapar para os lados agora é só você colar essa flor aqui do lado ó costurar na verdade você vai posicionar ela vai pegar o pedaço de linha e colocar na agulha é a mesma linha da flor tá pessoal que eu tô fazendo a linha raíza eu vou pegar a agulha de costura e vou colocar aqui dentro mas não preciso ficar mostrando pra vocês coloquei a linha na agulha a mesma da flor vem aqui do ladinho ó deixa um espaço só que dá a florzinha sempre do lado de fora tá aonde fica as letrinhas que vai a flor então você vai fazer o mesmo processo vai pegar a agulha de baixo pra cima vai pegar uma cordinha aqui e vai sair ali no miolo volta pega aperta da cordinha de novo deixe uma ponta boa pode deixar uma ponta grandinha e dá três nozinhos pra firmar bem essa linha um dois três nozinhos tá bem firminha posiciona de novo a florzinha ela tem que ficar na direção daquela bem próxima né e vá costurando do mesmo jeito que eu expliquei ó pega uma linha aqui embaixo pega uma aqui próximo ao miolo não vai aparecer a costura porque a mesma linha da florzinha fica bem forçada sempre lembre-se de sair nesta linha aqui fora arruma bem ela pra não ficar torta sai aqui fora que daí ela fica bem presinha tá volta novamente antes da costura não mexe nas correntinhas ali senão vai ficar feio ó vai costurando alinhavando aí do seu jeitinho tá eu vou costurar essa flor toda aqui pra vocês verem também como é que eu tô fazendo mas é do mesmo jeitinho que a gente costurou a outra passou vamos lá ó pessoal aqui eu pego a linha próxima a flor lilás só a linha tá passo no miolo e pego a linha agora eu venho nessa flor nessa pétala lilás e pego uma cordinha somente só pra ela ficar bem grudadinha não se soltar passo aqui por trás e volto aqui ó no miolo da flor volta aqui ó elas ficaram bem juntinhas volta ali de novo ó na cordinha não pega mais na pétala da flor tá é na cordinha e vai terminando aqui ó agora pega do lado de fora pra ela ficar bem presinha ali a ponta e sai no miolo nos pontos baixos ali daquela primeira carreira de pétala novamente volta ali eu sempre pego no ponto baixo que fica bem firme ó vai pegando pela beirada agora das cordinhas ó tô virando aqui pra vocês verem bem simples um trabalho assim que você faz um dinheiro rapidinho simples de fazer rápido numa manhã ou numa tarde você faz esse modelinho porque ele é bem simplesinho e fica muito bonito ó sair ali próximo a cordinha corta um pedaço bom da linha dou dois nozinhos aqui ou três e pego por trás aqui de um ponto desses aqui aleatório só uma perninha só pra nós transpassar a linha aqui pra ficar mais presinha e nós arrematar na flor ó tá porque aqui na talinha pode ser que pegue ali no peito do pé da cliente e daí dói dá um nó corta um pedaço dessa pontinha aqui ó pra ficar bem rentezinho agora com cuidado você vai queimar as duas pontas ó derreter elas atrás da pétala da flor que aqui não machuca né pronto está prontinha a sandália façam o mesmo do outro lado do chinelo tá dessa maneira aqui façam do outro lado ó tá costurem tudo certinho e eu já volto prontinho pessoal eu já fiz já costurei o chinelinho ó olha que lindo que ficou e eu espero demais que vocês tenham gostado dessa videoaula deixa aí nos comentários se você gostou e o que que vocês acharam aí tá bom se inscreva no canal se ainda não for inscrito deixe seu like compartilhe se puder temos vídeo toda terça e todo sábado às 11h30 da manhã você está convidado aí pra conferir que Deus abençoe o lar e a vida de cada um ótimas produções ótimas vendas um beijo no coração fiquem todos com Deus e tchau tchau tchau